O que é o jogo mais importante da história do Sport Lisboa e Benfica? A linha inberna, 31 de maio de 1961, cumpriu-se o destino de mais de meio século de clube e abriram-se as portas para uma segunda vida entre os grandes do futebol internacional. A vitória do Benfica sobre o Barcelona foi o triunfo da vontade sobre os vencedores antecipados, do espírito de equipa sobre os nomes individuais, da mística sobre a lógica mais elementar. E foi por isso que quando o capitão José Águas levantou a taça, ergueu um país inteiro. Uma paixão de milhões, um destino maior. É uma belíssima imagem, do ponto de vista estético, do ponto de vista clube, de facto. Concentra e personifica bem a ideia daquilo que nós muitas vezes falamos, a mística do Benfica. A história do Benfica é muito feita desses momentos. Foram os famosos 15 minutos à Benfica. Foi a terrível taça latina jogada em dois jogos e três prolongamentos. Foi a terrível taça dos campeões que ganha pela primeira vez em Barcelona com as bolas ao posto e com as bolas a bater em dois postos. E o Benfica, mesmo assim, apesar de todas as contrariedades, era a equipa formidável que o Barcelona tinha, ter sido campeão europeu. A primeira equipa a ser campeã europeia, depois do Real Madrid, a ganhar cinco taças consecutivas. Como se dizia antigamente, jogar à Benfica. Eram aquelas boliadas que o Benfica, o estado da luz era, há sempre cinco e seis, que essas coisas é que era jogar à Benfica. Essa mística era dos resultados volumosos que o Benfica fazia naquele tempo. E mesmo nas competições europeias, quando o Benfica entrou na Taça da Europa, que antigamente era a Taça da Europa, não é? Aquelas exibições que o Benfica fazia com a equipa estrangeira, é que era jogar à Benfica. A mística do Benfica está escrita num céu do reverso do Luís Pizarro. É ter na alma, cá dentro da alma, dentro do coração, o grande clube que é o Benfica. Ser benficista é acreditar numa mística. Uma mística que está para além de um jogo de futebol. Para além de uma equipe de futebol. É quase um traço cultural. É a capacidade de unir em Portugal e pelo mundo inteiro. Não se sabe se é lenda se facto. Mas o episódio é contado há décadas nos meandros do futebol. Quando o treinador Bela Gutmann assinou o contrato em 1959, trocando Porto pelo Benfica, terá feito questão de incluir uma cláusula invulgar para a época. Um prémio astronómico de 200 contos. 1000 euros, em caso de vitória, na Taça dos Campeões Europeus. Ora, na altura, tudo o que o Benfica tinha conseguido era uma única presença na Taça dos Campeões 1957-58, saudada pela iluminação logo na primeira roupa. O grande objetivo do presidente Maurício Vieira de Brito era recuperar o título nacional e, portanto, um membro da direção ter se arrido e dito só 200? Oh homem, ponha aí mais 100. E Gutmann, que nestas coisas não brincava, assim fez. Se mais ninguém acreditava que o Benfica podia ser campeão europeu, ele acreditava. E isso fazia toda a diferença. A história que se conta tem a ver com a negociação do seu contrato com o Benfica e com as cláudas do contrato com o Benfica. E ela negociava o ganhar o campeonato, o ganhar a Taça, normal, com o Benfica, negociava o ordenado, os prémios, até que de repente lhe aparecem no meio as Campeões Europeias a Taça dos Campeões Europeus. Naquela altura ainda estava no seu início. Havia disputado 5 competições e todas ganhas pelo Real Madrid. E não parecia possível que alguém pudesse ganhar o Real Madrid. Na época anterior, o campeão alemão tinha perdido 7-3 com o Real Madrid na final. E então falou-se também nessa cláusula. E quando realmente colocam o valor, o Gutmann perde, sei lá, um valor enorme. Mas, mesmo assim, os jogadores diretores do Benfica acharam aquilo sem sentido. homem, peça mais, porque isto é impossível. Ele percebeu que, vocês vão ver, que é possível. Nós disse na altura, assim de forma tão virilmente, ficou uma cláusula enorme. E a verdade é que não só ganhou uma vez, como ganhou duas. Ele sabia que o Benfica poderia ser campeão europeu. Ou entendia que poderia ser, ou que havia essa possibilidade, que era uma competição a disputar. E então colocou no contrato essa possibilidade. E queria ser bem pago por conseguir esse objetivo. O que era, quando se fez o contrato, era impensável. Para os dirigentes do Benfica, estava fora de cogitações, estava fora do... não era o objetivo para os dirigentes serem campeões europeus. Mas para o Bela Gutmann era. E foi. No final da primeira época de Bela Gutmann, o Benfica voltava a ser campeão nacional. O que significa que ia disputar a Taça dos Campeões Europeus 1960-61. Uma boa oportunidade para ver quem tinha razão. O mago húngaro ou o dirigente de pouca fé. Apesar da dimensão do desafio, Gutmann pouco mexe na equipa. Recrutou o Atlético de Defesa Central Germano. E de resto, deposita inteira confiança numa equipa onde pontificam Costa Pereira, Mário João, Ângelo, Cruz, Neto e Coluna, Santana, Cavem, Águas e José Augusto. O José Augusto era um grande jogador, um jogador que jogava, se me não engano, na ala direita. E era um grande jogador, um grande jogador. Ele centrava muito bem, centrava muito bem. O Torres sabe que ele centrava muito bem. Como muitos gols à conta dos centros do José Augusto. Isto para a memória de um miúdo. Nessa fase, era a minha adolescência. Eu segui religiosamente os jogos do Benfica e os jogos dessa equipe. Porque foi uma equipe que depois, que entrou depois o Eusébio. E que era uma equipe absolutamente notável. Notável, notável. Tínhamos uma linha avançada com o José Augusto, o Santana, o Águas, o Coluna e o Cavem. No meio-campo jogava o Neto e o Cruz. E jogava eu, o Germano e o Ângelo. E o Costa Pereira na baliza. Era uma equipa de guerreiros. Era uma equipa poderosíssima. E é tal coisa, tinha uma mística. Hoje falam-se muito místicas. Quanto a mim, não podem haver místicas. Se toda uma equipa não falar a mesma língua, eu acho que o Benfica ganhou muito. Tanto campeonatos como taças a depois, começa a mística. Porque havia uma mística mesmo muito grande. Era uma equipa muito sólida. Escócia, Hungria, Dinamarca, Áustria. Estas são as paragens obrigatórias de um itinerário empolgante e inesquecível. A 29 de setembro de 1960, o Benfica arranca para uma campanha que se vai estender até final da época para a perplexidade do país, da Europa e do dirigente bem disposto que pôs em causa a confiança de Bella Goodman. Eliminatória após eliminatória, o Benfica ilumina Hartz, Uipeste, Aros e Rápido de Viana. Sucessivamente por números claros que não deixam margem para dúvidas. Em primeiro lugar, Germano, a sua impressão geral acerca do encontro com o Hartz? A minha impressão é de que o Hartz tem realmente uma belíssima equipa, quer individual, quer em conjunto. Sim, quer dizer, portanto, que o Benfica não encontrou facilidades para vencer. Não, nenhumas. O Benfica ficou satisfeito com a exibição da sua equipa? Com certeza que fiquei. O Benfica jogou realmente muito bem. Em conjunto, em conjunto, e é claro, as peças que realmente valem qualquer coisa individual, que aliás são todas, todos os 11, portou-se realmente à altura. Nós fomos jogar para as coisas sem saber quem era o Hartz e quem não era. Fomos jogar pelo valor da nossa equipa. Por cá tornou-se um bocadinho mais fácil. Porque já conhecíamos a equipa. Foi a razão porque tivemos um resultado muito superior. Esse jogo foi o jogo da abertura aos grandes sonhos que podiam existir naquela altura. E o sonho foi, em conjunto, caracterizado em êxito. Portanto, este jogo aqui com o Peste, numa tarde de inverno ao mais alto nível, foi fabulosa para ultrapassarmos quer a equipa adversária, quer o estado de terreno. O estado de terreno estava enxercadíssimo ao extremo também. Mas nós tivemos boa capacidade de imposição, por todos os motivos e mais um, muito especialmente para ultrapassar a grande equipa do Peste que o era nessa altura, mas o estado de terreno que nos naturalmente ia dificultar as nossas ações para ultrapassarmos a nossa adversária. O Zé Augusto tem um episódio que, na minha opinião, espelha bem a importância que ele teve nesse ano de 61. O Benfica vai jogar à Dinamarca contra uma equipa chamada Aros. O Zé Augusto faz uma exibição fantástica, ao ponto de ele sair em ombros com a equipa adversária. Ou seja, não é o Benfica que o carrega em ombros, não são os portugueses que o carregam em ombros, mas são os dinamarqueses que carregam o Zé Augusto em ombros. Eu lembro-me de crónicas em que dizem que o professor da esquerda não sabia que caía e que não sabia já a conta de que andava. Lembro-me de o guarda-redes do Aros dizer para a imprensa que sempre que o Zé Augusto tocava na bola que lhe trimiam as pernas. O Rapido tinha sido o campeão da Áustria e foi o que calhou ao Benfica. E foi onde houve uma grande polémica, por causa de um penalti qualquer. E depois, como havia aquele problema de Angola, foi quando arrebentou a guerra em Angola. Já havia divergências em Angola por causa... E a Áustria apoiava a independência de Angola. Tanto que eles incendiaram o campo e tudo e quiseram entrar para o balneário e atacar os jogadores do Benfica. E os jogadores do Benfica sem saber nada do que é que se passava. E segundo o relato, cá fora depois só se ouviram a dizer Salazar, Salazar fascista, Salazar fascista. Foi quando os jogadores começaram a compreender a razão daquela tentativa de agressão aos portugueses. No regresso da Odisseia de Viena, está desde já pulverizada a melhor marca de sempre do futebol português na Taça dos Campeões Europeus. Uma modesta presença do Sporting na segunda eliminatória da competição. O Benfica está na final e até ao dia do jogo, todos os sonhos são permitidos. O Benfica está na final e até ao dia do jogo, todos os sonhos são permitidos. O Benfica está na final e até ao dia do jogo, todos os sonhos são permitidos. O Benfica está na final e até ao dia do jogo, todos os sonhos são permitidos. O Benfica está na final e até ao dia do jogo, todos os sonhos são permitidos. A CIDADE NO BRASIL